da igreja, celebrando e vivendo a terceira semana do tempo do advento, nessa preparação mais próxima para a comemoração da primeira vinda de Jesus, o seu nascimento biológico, preparando-nos sobretudo para a sua segunda vinda, cujo dia ninguém sabe, somente Deus o sabe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na liturgia de hoje, vemos João Batista ainda em cena, Jesus conta uma pequena parábola às autoridades do templo, criticando-as diretamente. João veio até vós, caminhando na justiça, e não acreditastes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Ora, vendo que João Batista conseguia converter pecadores públicos com sua pregação e sua atitude, os sacerdotes e os anciãos podiam parar e avaliar positivamente o trabalho de João, chegando talvez à conclusão, isso porém não aconteceu. Quem se considera justo, acha que não precisa de conversão, já é perfeito. Autoridade religiosa, que se considera perfeitamente justa, imagina que tem contato direto com Deus e nunca erra. Assim se explica a dificuldade das teocracias, ou seja, o governo ou estado onde as leis em vigor foram inspiradas por um Deus ou por vários deuses. Governantes religiosos sentam-se no trono de Deus e governam com autoridade divina. Na prática, os pecadores se converteram, mudaram de vida, fizeram o que Deus esperava deles, enquanto os religiosos disseram sim com palavras e não com ações. Os sinais não são vistos por quem não os quer vê-los. Não apenas vemos o que é evidente, mas somos muitas vezes capazes de negar o que é objetivo. Esta parábola dos dois filhos responde a uma dificuldade persistente, não somente no tempo da vida terrestre de Jesus, mas igualmente na comunidade cristã primitiva, a saber, a admissão dos pagãos, dos publicanos e pecadores na mesa do reino de Deus. Sabemos que ser cristão não é simplesmente cumprir normas ou repetição de formas. Ser cristão é ser a resposta de Cristo na realidade histórica em que vivemos. A fé autêntica compromete-se com a realidade da vida. Por isso, precisamos mudar em nossas atitudes se não estamos dizendo sim e não vamos. E há outros que dizem não e depois assumem com seriedade a vida e o seguimento de Cristo. A resposta de Jesus foi um sim absoluto ao Pai. A parábola é clara. Não basta falar, é preciso fazer. Ainda que de início não quisermos, todos nós já vivemos essa experiência. Dizemos que vamos seguir o Evangelho e depois não o fazemos. Outras vezes, resistimos bastante, mas acabamos cedendo aos convites de Deus. Muitas vezes, deixamos de fazer o que queremos e fazemos o que não queremos. Romanos 17, 20 Os últimos chamados, de fato, podem ser os primeiros do reino. Vamos pedir que Deus continue insistindo, mesmo quando resistimos e tardamos a obedecer sua vontade. Pois o valor do ser humano não está na sua intenção, mas nos seus atos. Em suma, a advertência que os anciãos do povo e os sacerdotes receberam, não foi devida apenas a serem desobedientes, mas também porque agiam como se fossem o próprio Deus. Para fazer a vontade de Deus, não podemos pensar em nós mesmos como seres superiores e nos outros simplesmente como pecadores. Esses e essas, pelo menos, não são influenciados pela falsa perfeição religiosa. Não podemos nos acomodar a ideia de que somos cristãos simplesmente. É preciso fazer que a nossa vida corresponda à vida cristã, isto é, de discípulos e discípulas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado.